A crise econômica e de saúde pública provocada pela pandemia de covid-19 voltou a dominar os debates durante a sessão ordinária desta quarta-feira. Deputados chamaram a atenção para a iminente falta de medicamentos e insumos usados em UTIs e cobraram a ação das diversas esferas do governo. Os parlamentares defenderam ainda que prefeituras e governo do estado criem mecanismos de auxílio financeiro para os setores da economia mais afetados pela pandemia, como bares, restaurantes, pequenos comércios e empresas de eventos e turismo. Nós, com o maior superávit da história, temos que auxiliar esses setores. Por isso propus projeto de lei, já que não veio do executivo, para conceder auxílio emergencial aos estabelecimentos optantes do Simples Nacional, dos setores de bares, restaurantes, organizadores de eventos e os trabalhadores desse setor. Tem que ter medida de compensação econômica para que a gente possa fazer medidas que diminuam a velocidade da transmissão do vírus, senão não freia esse número cada dia maior de mortes, de internação. Quem está sofrendo com todas essas restrições é o povo, é o comerciante, é o trabalhador, é o empresário que vê o seu estabelecimento fechado, é o desempregado. O poder público, os municípios e o Estado de Santa Catarina estão muito bem obrigados, receberam muito recurso, tiveram pagamento das dívidas suspensas, estão com o cofre cheio, receberam muito dinheiro os municípios catarinenses. Então, nada mais justo que o poder público municipal e estadual auxiliem vários segmentos do setor produtivo catarinense, é isso que a gente tem que cobrar. Estou ao lado de vossa excelência nessa pauta. Já a deputada Luciane Carminati, do PT, criticou a aprovação pelo parlamento no ano passado da lei que abriu caminho para a volta às aulas em meio à pandemia. De acordo com a parlamentar, alunos, professores e gestores escolares estão enfrentando sérios riscos com o retorno das aulas presenciais neste momento. O que eu tenho recebido diariamente de manifestações de professores, de direções, de pais relatando o que está ocorrendo na educação em Santa Catarina, merece muita reflexão. Nós tivemos dois óbitos de professores anunciados hoje em Itapema, três óbitos em Itajaí, escolas burlando casos de covid, porque os professores têm medo de perder o emprego. Nós temos muitas situações de falta de equipamentos de proteção, as máscaras não são adequadas, o álcool gel não é suficiente e o ensino remoto, o ensino híbrido e o ensino presencial, as três modalidades com precaríssimas condições. Ainda durante a sessão, o deputado Ivan Nats criticou o fato de que após um ano, ninguém ainda foi denunciado e processado pela compra dos respiradores pulmonares por parte do governo do estado, que resultou em prejuízo de 33 milhões de reais aos cofres públicos. O parlamentar também afirmou não acreditar na inocência do governador Carlos Moisés da Silva e disse que ingressou com uma ação judicial pedindo a suspensão do líder do governo, deputado José Milton Schaefer, na votação do processo de impeachment que tramita no parlamento. A participação do líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, no processo de impeachment, vicia o processo e tira dele a credibilidade necessária para apreciar o julgamento. Ora, o líder do governo defende o governo, o líder do governo vai dar uma sentença em favor do governo, o líder do governo vai defender o governo dentro de um tribunal, dentro de um processo de julgamento. Isso é inadmissível, a razão pela qual é apresentado o pedido de suspensão do deputado José Milton para que a Assembleia Legislativa escolha um outro representante para pelo menos dar um ar de seriedade nesse julgamento.